A ESCOLA DE ENSINO MÉDIO Quem olha para a escola vê este castelo e neste reino formamos todos uma família. A ESCOLA DE ENSINO MÉDIO Fomos de um lugar para outro, tentando saber para onde ir. Afinal de contas, Nova Orleans é nossa casa. Eu cresci em Nova Orleans. Depois me mudei para Hammond, Louisiana. Nasci e fui criado em Nova Orleans. E tive que ir para Dallas, no Texas, que fica oito horas daqui. Nos propusemos a lutar pela escola. Se a escola não sobrevivesse, a cidade também não sobreviveria. Não apenas um. Ambos são importantes, certo? Agora todos têm livros e cadeiras. A iniciativa foi uma grande inspiração e motivou outros a voltar e abrir escolas. Isso não teria sido possível sem a colaboração de todos, pois afinal, esta é a nossa cidade, esta é a nossa escola. Sem a escola, para onde vamos? Onde vamos adquirir educação para possivelmente buscarmos algo melhor, para voltarmos e ajudarmos nossa comunidade? Se a escola não tivesse reaberto, que futuro teríamos? Onde vamos adquirir educação para possivelmente buscarmos uma colaboração de todos, pois afinal, esta é a nossa escola.